Este é o mundo em que vivemos. Se não estivéssemos cercados por ele diariamente, caso não ouvíssemos como um fato consumado, ficaríamos estupefatos com a sua complexidade e genialidade. Este é um lápis comum, feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. É grande a probabilidade de você já ter utilizado um antes de ter aprendido a ler e a escrever, mas só porque ele é familiar não significa que ele é simples. Ao contrário, trata-se de um objeto complicado, elaborado, bonito e elegante. Sua existência é fantástica demais, para que uma pessoa realmente consiga compreendê-la inteiramente. Eis os materiais básicos que formam um lápis. Grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo. Um lápis, assim como você e eu, é o resultado final de uma vasta e complexa árvore genealógica. Uma verdadeira sinfonia que se espalha por todo o globo. Por meio de seu trabalho e conhecimento, um grande número de pessoas participou da fabricação deste simples lápis. E ao contrário da árvore genealógica deste espectador, a árvore genealógica deste lápis começa em uma verdadeira árvore. O mais imediato ancestral do lápis é uma árvore em uma floresta. Mas os lenhadores que extraem a madeira da árvore também são os ancestrais do lápis. E estes homens não trabalham sozinhos. Eles são auxiliados pelas pessoas e empresas que fabricam as serras, as cordas e várias outras ferramentas que eles utilizam. Todos também são ancestrais do nosso lápis. A garçonete de um restaurante local que serve almoço para os madeireiros também é ancestral do nosso lápis. Assim como as milhares de pessoas envolvidas na produção daquela simples refeição do meio-dia. Ao longo do tempo e do espaço, essa rede só faz crescer. Pense nas estradas, nos navios, nos sistemas de comunicação e nas pessoas que os projetaram, os construíram e fazem sua manutenção. Todas elas são necessárias para fazer com que a madeira seja levada para as serrarias e fábricas que processam a madeira. Todas elas são também ancestrais do lápis. E mesmo com o trabalho de todas essas pessoas, tudo o que vimos é uma tábua de madeira descolorada, a metade nua do corpo de um lápis de madeira. Mas sua árvore genealógica é maior e mais abrangente. A grafite é extraída na China e no Sri Lanka. Na fábrica do lápis, a grafite é misturada com argila e outros materiais. A grafite é aquecida e em seguida é perfilada, secada e assada em um forno. Pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, trabalham e cooperam de modo a fazer com que todos estes materiais, grafites, vernizes, sejam produzidos ao redor de todo o mundo. E o mesmo pode ser dito da borracha. A borracha é o resultado final de um ramo da árvore genealógica, similarmente complexo e exótico. Assim como um pedaço de metal na ponta superior, cujo material foi minerado, refinado e transportado ao redor de todo o mundo. Cada parte do lápis é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas, elas formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo do material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte se torne mais desejável e todo o processo se altera com grande fluidez. E há um fato ainda mais espantoso, a completa ausência de um planejamento central, a ausência de uma autoridade dando ordens e ditando essas inúmeras ações que levam ao surgimento de um lápis. Cada membro desta árvore genealógica fornece apenas uma pequena fatia do conhecimento necessário para se fabricar um lápis. E eles fazem isso voluntariamente, não porque eles necessariamente queiram mais lápis ou gostem de lápis, mas porque, ao trabalharem neste processo de criação, eles ofertam sua mão de obra em troca de salários. Salários estes que lhe permitirão comprar aquilo que querem. O que você está vendo é o mercado em funcionamento, a espontânea configuração das criativas energias humanas de milhões de pessoas, com suas várias habilidades e talentos, organizando-se voluntariamente em resposta aos desejos e às necessidades humanas, como se fossem lideradas por uma mão invisível, com o intuito de promover um fim que não fazia parte da intenção. A cada segundo de nossas vidas, nos beneficiamos dos produtos criados pela cooperação espontânea que ocorre no mercado. Este é o mundo moderno. Ele é milagroso, é complexo e evolui a cada dia, desde que as pessoas sejam livres para interagirem umas com as outras. Se as criativas energias da humanidade forem deixadas livres de obstáculos, com plena liberdade de criação e atuação, não há limites para o que poderemos alcançar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL